O que te travou, meu irmão? O que te travou? Abra-canda-na-da-suna, manda-na-na-na-na-na Vai andar, calma-tô-canda-na-da-suna Manda-ra-ira Receba em nome de Jesus Receba o revo em nome de Jesus Receba a glória de Deus Receba a presença Receba a presença dele na tua vida Receba o milagre Receba o teu milagre Receba o teu milagre Te alega na presença de Deus a morta Te alega na presença de Deus a morna Te alega na presença de Deus a morna, meu irmão Receba a glória de Deus Receba a glória de Deus Mais um minuto, vai adorando, vai adorando, vai adorando Amém, a surra, manda-a-canda-a-canda-a-canda-a-suna Se tem alguém enfermo agora, sinta a cura quando é cedo Se tem alguém enfermo agora, vai receber a cura Vai receber a cura gorda Toda a enfermidade no sangue vai saindo Toda a enfermidade nos ossos vai saindo agora em nome de Jesus, agora recebe vai recebendo de Deus aí lá pra sono, lá pra cá lá pra cá, lá pra cá, na vaga aí a bequete, por que eu vou doce, vou comanda na missúria recebe em nome de Jesus, recebe vai recebendo, vai recebendo a glória vai recebendo a dimensão vai recebendo a dimensão, recebe em nome de Jesus em nome de Jesus Ponto o teu milagre na próxima quarta-feira Cumpra Para que o nome do Senhor seja glorificado Deus abençoe a igreja Deus abençoe o pastor Edson Pela confiança e o nome de Jesus